Fala aí galera, começando mais um vídeo aqui Vamos jogar Free Fire hoje Nós vamos chamar o Jorge, o Jorge não, o Extreme Game Chamar o Extreme Game pra jogar Nós estamos na nova atualização do Free Fire, nós estamos jogando Free Fire entrar aqui Deixa o like aí, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Jorge, no Extreme Game Se inscreve no canal do Extreme Game aí Ele só tá fazendo a intro dele pra ele vir gravar Veja que ele entra galera Enquanto vamos coletar aqui algumas coisinhas Vou pegar aqui ó Vou pegar a roupa Eu venho aqui pra jogar alguma coisa Não, não dá pra tocar nada Olha essa roupa Masa Muito massa Aí ó Não passa isso Aí ó Pera aí Já já eu volto Voltei galera, voltei Vamos chamar o Jorge aqui agora Cadê? Cadê? Extreme Extreme Foi, foi Chegou aqui Fala galera Mais um No meu canal É O que ele tá fazendo a intro dele E hoje Vamos fazer o que né Jogar? Jogar Free Fire Três partidas pra vocês hoje Daqui a pouco vai ter vídeo de Minecraft, eu acho É Vamos começar Que nesse canal aqui é sem enrolação Esse canal é no canal do Jorge Do Rio do Extreme Gay Já carregou O meu não carregou ainda não O meu demora Pronto Ó Vamos ver aqui Eita Jogar É Jogar A gente morreu pelaquela Essa menina aqui Naquela partida Cadê? Essa menina aqui Ela tá atirando Mas ela vai morrer Hoje nós vamos matar ela E hoje nós vamos subir um capa Pelo menos nós sobem um capa Ontem eu nos agravando galera Subiu um capa de De 547 Capas são pesadas de AWM Só mirei e atirei No bambu Eu não tô nem no avião ainda Pronto Vamos pular onde hoje? Aqui logo Cadê? Cadê tu? Tu não tá me seguindo não? Eu não tô não Não Pula logo Tu não entrou não? Não Aí dentro Lá está tu Agora eu te vi Trezentos e tanto quilômetros De mim Se não tiver aparecendo as cargas Que o meu processador é meio lento Meu processador é meio lento Aí não aparece as casas não Tô Eu tô na Biomazact Eu desci lá Onde eu desci Vem pra Biomazact Vem pra cá Vem pra cá Vai se encontrar Vai se encontrar aí Eu tô chegando aí pra tu Eu tô aqui perto Perto do litoral Dá uma cata né Agora eu tô com medo dos caras de pegar aqui Eu tô indo Então o que que tu tá fazendo litoral doido? Não Na hora que eu cheguei Tá lá na casa Não é pijada Ah então o Free Fire pulou sozinho Eita internet Tá bom Eita Ainda bem A casa Cuidado Troca de tiro Troca de tiro Jorge Tá tendo troca de tiro Jorge Corre 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 Tá tendo troca de tiro Jorge Tá tendo troca de tiro Jorge Vamos rebolar aqui Rebolar aqui Rebolar aqui Pronto Essa arma aqui foi a que eu subi o capa galera Essa arma aqui foi a que eu subi o capa Bora Peguei um kit já Pegar a mochilinha Desculpa aí pelo lagzinho Se tiver dando lag Desculpa aí Lag não né Travando Vamos lá no Jorge Vamos encontrar Maria Jorge Tá lá não sei aonde Mas Eu fui chegar aqui Já tá aqui embaixo Já Tava na Reversed Tivesse um carrinho Aqui ó Eu tô pensando em fazer uma saga de Minecraft Eu já tô fazendo É Uma saga de Minecraft eu tô pensando em fazer Vocês querem que eu faça uma saga de Minecraft Deixa eu Deixa eu Um like e escreve aí no comentário Aí Gabriel Tem uma pra encher lá que quer já Escreve Escreve Deixa aí pra mim Se tu não quiser Eu quero A égua Pera aí Deixa aqui fora Tô chegando aí Se vocês querem que eu faça uma saga de Minecraft Escreve aí Eu quero Tô chegando Tô chegando Tá só 80 metros Tô ali tu ó Tá aqui ó Tá aí a preflétrica Tá Só tem Só tem 20 viva hein Já 20 ou 18 Aí ó Bora, bora Já luteou Opa Ali que aqui tem uma coisa boa Aqui tem uma coisa boa Eu acho que eu não tenho dancinha Só pisa assim galera Ó Bora, bora Bora, bora Atrás Bora atrás Porque senão nós vamos matar assim De lenda Aí vai Eu vou tomando aqui na frente Eu tô mais rápido então Pera aí que eu só tô vasculhando aqui Macho É bom Quase Vou comer esse fogo Bela aqui Pra ficar mais Ó Tem dois kits Só que tem só 13 13? Aham Tem não macho 13 não Agora tem 12 Tem só 12 Bora, bora Bora, bora Bora, bora Matamos ninguém ainda galera Vamos ganhar Não vamos ganhar sem matar ninguém Pelo menos só um Pega aqui Pega aqui Esse Tiroliza Eu falo lá Tiroliza É muito difícil É muito difícil O nome é muito difícil Muito difícil É isso aí Solta bem ali Solta bem ali Quando eu falar Quando eu soltar Solta também Se tu quiser Solta bem aqui Solta bem aqui Vem agachado Vem agachado Fica agachado Cadê esses caras? Tá tudo escondido Uma arrumação é essa Quase todas não Pronto É isso aí Não tem como usar isso aqui Não tem como usar isso aqui Não, não Tá aqui Tá aqui um Tá aqui um Uhum Fiquei miado Fiquei miado Cuidado Cuidado Ah mano Tá de 12h09 Tá de 12h Olha os palavreados Uma outra Agora a outra Não tem problema não Vai ser um moto Que nós ganha Cala Cala a raia A gente é o rei Cala a raia A gente é o rei A gente é o rei Cala a raia Aperta pronta Ainda tá carregando Ainda tá carregando Isso aí Bora pra cala a raia Agora Cala a raia Cala a raia Aperta pronta Cuide free fire É o cachorro Acabou de saque É o cão mesmo Tentando inserir a internet Vai ser o tempo do O vídeo Vai dar 20 minutos E não carrega Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Ai não Deu 10h O tempo Deu 10h Meu deu 13h Vai dentro Um minuto Dá um minuto Dá um minuto Eu vou tirar E colocar de novo Carregou Vai dentro Ai Prefari Chega de arrumação Viu Pronto Deu 1 minuto Maravilha Demora Dozinha Vé Oi Glória 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 Entramos não Quem assistiu Copa FF Ontem Dá um like Quem assistiu a Copa FF Dá like Se adiantem não Só quem assistiu Quem não assistiu Deixei nos comentários Eu não assisti Mas ele tá carregando O meu já foi Acho que ele já foi também O Jorge não estava jogando sério não Não tem que jogar sério É Na hora que ele jogou sério Não ganhou de você Nós estávamos sofrer Não entrou ainda não Ah macho vacilão Viu Deixa de ser vacilão O processadorzinho bom Viu esse teu Pulou Ah sei não Viu Tu Eu Pulou já Tu pulou Pulou mas tá parado Agora sim Tá me seguindo Eu não tô vendo nada de seguindo não Pois cuida Venha me seguindo Agora tá Pra onde é que tu vai Eu tô indo pro teto das casas Eu tô indo pra longe Oh rapaz Tá ruim pra você Opa Arma ruim dos infernos Essa arma fica me perseguindo Fábio dessa arma Morri por causa dessa arma É Me revoltei Me revoltei Eita caralho de ar A internet foi pro bel Uma P40 Até não tem giro Fui pular a janela A bicha Fui pra trás Jogou pra trás Arma real ruim Aqui Jorge Jorge Dois isquias aquáticos É Vem Duas pranchas elétricas Vem Essa daí é outra pranchas elétricas Só esperando nós Arma realzinha Eu vou trocar essa arma aqui Pela arma nova do Free Fire Pra isso melhorar alguma coisa Eu não vou trocar essa P40 Nunca na galáxia Nunca na galáxia que eu troco essa P40 Jogar essa pistola ali a porta Tô ocupando espaço E nem as pistolas meio Mochilinha lá na frente Bora jogar sério Bora jogar sério Nós tava frescando naquelas horas Ó aqui um Scar Tu quer um Scar 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 Venha Ai Maria mesmo Já encheu Maria Essa granada ré que ficou ocupando espaço Vou jogar logo essa granada aqui Nossa granada é aqui que os panos partem Eu quisendo ter uma mochila de volta com a roupa Um azar delta Um planador quer dizer né Ah mas eu soltei o planador pela plancha elétrica Mas o planador vale mais a pena Tem um cabo hoje Tem um cabo aqui Deitei Acertando não é nessa desgraça Ah macho de sorte viu Descarreguei a arma quase toda nele Cadê ele? Cadê ele? Ele tá lá naquela casa ali ó A verdinha Ali onde eu tô atirando Aquela praga Ele tá miado Ele tá miado Tá miado ele Tá miado Cadê minha P40? Eu mato o amigo dele Ele tá sozinho Tá miado ele Tá miado Morre não Desgraça Morreu Rapaz Agora eu dei valor Ah eu vou lutei esse daí Eu já lutei esse Esse era foi o rapa na casa Foi da moleza Agora nós estamos jogando sério Matou quanto Jorge? Matei zero Matei dois Tomei tuas kills Mãe Tocou minha vó Tocou a minha vó Ajuda a matar A gente se atirar lá Vim bora Não morria não O caba não morria não Tocou o terridor pra matar Eu nem Eu nem Gabriel Bora Próximo que eu vejo ele é teu Eu matando A minha vó A minha vó E a minha vó A minha vó A minha vó Atirando nele Muniçãozinha de metralhadora Tá sem arma de que? Eu tô sem bala do ar É de aérea ou de metralhadora? De metralhadora não Tô sem bala Tá sem bala de nenhuma arma, hein? Sem uma Sem uma Sem uma arma Ah Ah, vontade de ter uma mira térmica Trocar essa carta Por uma panelinha E aí pra trás? Tem 17 Mas não mudou 17 não 15 Fica aqui Fica aqui um minutinho Olha, tô trocando tiro lá em cima Deixa ele se matar Depois quando Depois quando Tinha um tirando um miado Dá uma vontade de ter uma WM Queria ter uma WMzinha Tô lá nos carros fundados Eu lá tô indo pra canto nenhum Nem dá Caso eu sair Bora, bora Bora mais pro meio Já tem mais Ainda tem mais outra partida, Jorge Ainda tem mais uma Esse vídeo aqui vai ficar com uns 30 minutos 30? O meu já tá ficando aí com 20 já O meu já tá com 22 Pega o PC de bala Bala Eu tenho um bala Que dá pra vender Oi, irmã Essas panache Tá meio perseguindo, né? É Pegar aqui o planador Pegar o planador Pro segundo eu dar também Vou pro segundo eu dar também Eu acho que é o planador O planador é bom, macho Eita, caralhada Eita, moleque doido Mata o cabra, Jorge Mata o cabra, Jorge Tá em cima, tá em cima Tá em cima Sai daí, sai daí É dois, é dois, é dois, é dois Mãe, irmã Mãe, irmã Mãe, irmã Mãe, irmã Vou dar um like pro cabra Dá um like pro cabra Põe, tu caiba Pera aí, Jorge Tem mais outra Tem mais outra Pelo menos matei dois Deu uma trava da igreja Não é de cadeira não Vai ter que matar Travou Fui ficar feliz Fui ficar feliz Pra que Fui ficar feliz nessa praça Nada, é 20 segundos 20 segundos, é Tá pronto Logo aí Partida Maria, macho Enquanto que ele não entra Vamos pegar a coleta aqui E aí São um negócio É só Ó O que tem aí É aí Que tá Ó Então Assim Não é Ó Pode, meu filhinho Aqui Fui 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 1, 2, 3 Troque 3 Troque 1 Pronto Só mais essa galera Que o celular também vai te descarregar Tá com quantos porcento? Vou botar 25 Só essa mesmo Vou botar pra carregar e vou postar esse vídeo Daqui a pouco A gente grava mais Fiquem ligados no canal Se inscreve aí, ativa o sininho Não vou ficar enchendo o saco de vocês não Então vem assistir o canal É É, assisti o canal Jogô Ana Souza Cantou um louvorzão bonito Viu ela? Inscreve lá O canal dela Jogô Ana Souza E deixa o like Gabriel Que danho, não é danho? O meu só foi ligeiro Como fazer a propaganda Do canal da Jogô Ana Inscreve lá E deixa o like Pra fortalecer o canal dela Fortalecer o canal dela Espalha aí pra todo canto Só essa mesmo Só essa mesmo A última Aquele treinamento não foi Aquele treinamento não foi necessário não Entrou ainda Jogô? É isso Não entrou ainda não? Não É, agora tu entrou Mas estão três na cabine Bora pra lá Vamos lá Vamos lá No dinossauro O dinossauro eu acho que ele é bom pra lutear, né? Nunca vim aqui nenhum Olha aqui Lá fora Lá fora o tanto O tanto pra lutear Lá fora É, é bom Peguei um gancho Um gancho? É bom o gancho Aqui ó, toma aí ó Lança a gancho Não emprestei então Se você não quiser Tá, pega Cadê, cadê? Aí fora Eita, tô levando bala Sai, sobe, sobe Não dá tempo não Tem que subir, sobe Cadê tu, macho? Tô subindo Cadê o lança-gancho? Aí Aonde, macho? Tá bem aqui, mano Eu tô ceguinho, macho Lança a gancho Deixa bem aqui Aonde você te roubar Aqui Cadê os caras? Cadê os caras? Falou No fim, você perdeu Foi vida, viu? Eu fui vida Não falei não Subi ali naquele osso Subi ali Tu Acho que é Que te deu um tiro Não creia? Não creia É o bonde Não creia Peraí Tô descendo aí Tô descendo aí O do gancho é isso, galera O do gancho é isso Tem gente aí? Pai, eu não vi ninguém não Só se ele estiver ali, ó Tu levou Foi dano de queda Não fui não? Não Levou, macho Então pode ser Vou lá descer ali Que eu não vi ninguém aqui, não Então vou descer pra pegar aqui Tem muita aqui Tem, mano Tem muita coisa aí Por isso que eu pulei logo aqui Dinossaurozinho, mano Sempre quando vocês forem jogar nesse modo Vou descer com o gancho Quando tomar Ah, tá tudo Ah, tô um pouco Dano de queda Eita, tô Eu quero é kit Ah, mano Que você queira WM É Gabriel, tu achou um kit Me diga Viu Eu tenho um kit aqui Quer não Tá aqui kit Tá aqui kit Peraí que Achei um kit aqui também Tem kit comigo, vem Peraí que eu vou ver Estabeleção aqui Com a minha vida Esse kit aqui Só tem Só, macho Peraí Desce aí Bora Eu tenho que achar a munição do gancho Não dá pra ficar com o gancho sem munição, não Arma nova, joia Vamos pegar a arma nova Pegar a arma nova Vou ver esculhar Tudo mundo cuidando de queda mesmo Não tô em cima Cadê a arma nova? Tá aí Vou pegar aí Peraí Tô indo aí Tô chegando aí Tô chegando aí Vem, vem Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Uma zinha nova A A Auxo Essa feia Aí ó Vou pegar isso aqui Lança Pra que esse kit aqui A gente anda aqui Todo mundo Isso aqui Pra que Sabelecimento de novo É eu Macho medroso Bora Cuida Pula não É Perna fraca Corre isso aqui Tudinho tem as pernas fracas Ele ficou travado Ele ficou travado Agora aqui Jorge Vem aqui dentro Vem Vem aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Ficou cego? Não Ah entendo Gastei meu granado do nada Tu é doido Eu tô precisando Carregamento de Gancho Era tão como se pudesse Subir ali em cima Ele vai soltar um negócio Ele vai soltar Ele vai soltar Ele vai soltar Ele vai soltar Ai não Tá aí longe É mesmo Bora entrar aqui Pra dentro dessas cabras Dessas Coisinhas Ei meu Fica aqui dentro Só o que não falta é bala Ali Um caba ali Um caba ali Um caba ali Pera aí Pera aí Um caba ali Um caba ali Um caba passando ali Tá dentro do celeiro Vamos ruxar ou não vamos? Também não matei um Não fica exposto não Olhando exposto desse jeito Se os caba te deitar Não vai dar pra eu Espera aí Espera aí Espera aí Pera aí Pera aí deixa isso aí de rapariga, opa, desculpa aí galera, fiquei animado morreu o caba-feira morrer, aí lá que foi que esse doido morreu galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, ainda vou ter que editar o vídeo, então já vou ficar com esse vídeo por aqui, valeu